É rapaziada, mais uma vez entrou aqui na loja e roubaram. A loja foi recém inaugurada. Por esse motivo as câmeras ainda não estavam funcionando, pois faltava instalar a internet. Momento propício para os meliantes agirem. Eles furtaram alguns relógios, cordão, pulseiras, bonés, camisetas de time, camisas comum, um Playstation 4 e um iPhone 11. Com muita tristeza, o proprietário relata à nossa equipe esse episódio que aconteceu em seu estabelecimento. Assim quando eu cheguei, abri a loja, daí quando eu vi que estava sem energia. Assim quando eles entraram, assim para a parte da madrugada, eles ligaram o contador, né? Aí aproveitaram. Viu só as araras faltando as coisas e daí você percebeu que tinha sido um roubo. Isso. Também bastante relógio também. Ficou faltando. Camisas. O PS4 também, o celular da loja levado também. Qual que é o sentimento de saber que deu duro para poder abrir aqui a loja em um novo endereço e acontece um episódio desse? Então, ficou um sentimento de muita tristeza, né? A gente mudou esse esforço para conseguir as coisas. Aí vem esses moleques aí e tenta atrasar a vida da gente.